Foi um esforço concentrado dos senadores do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste, que perceberam que os estados do Norte e do Nordeste estavam levando muito mais dinheiro do que nós. Sabemos que são estados mais pobres, mas a diferença estava muito grande. Então nós procuramos equilibrar. E para se ter uma noção do que nós estamos falando, o que vai para Mato Grosso Sul neste final do ano, mais de 400 milhões de reais, é mais do que duas vezes do que tudo que a bancada federal de Mato Grosso Sul, deputados federais e senadores, tem por ano de emendas que coloca todo ano na mão dos prefeitos e dos governadores. É mais do que o dobro, só para ter noção da grandeza, da vitória e do quanto isso vai dar um alento para as prefeituras e para o governo do estado.